Se alguém tem alguma pergunta a fazer, então, por gentileza, ali, direcionado a fim, por gentileza. Não, no caso, não seria nem uma pergunta, eu queria só colocar, fazer uma colocação, e, por ser uma comissão de crise hídrica, e não é, eu acho que está bem encaminhada com a questão de reuso, acho que o pessoal vem falando, mas uma coisa que eu queria, que eu acho que nem cabe também a Sanasa, seria mais aos municípios menores, eu venho anotando que existe uma situação nos pequenos municípios que é a perda da água tratada, e a gente vê que não, sabe, não se dá muita importância, se nem aqui mesmo a gente estava conversando e é muito pouco falar disso, e você pega município que perde 60, 50, 40%, alguns até mais, dessa água que, posso levantar, dessa água que tem toda essa dificuldade para ser tratada, e a gente perde ela, a gente trata um copo e usa só um copinho, e isso tem custo. Agora, a minha preocupação é o seguinte, com essa crise, a população aprendeu a economizar, com essa economia, não é o caso da Sanasa, eu acredito, mas os municípios pequenos, a receita do SAI, do DAI, sei lá como chama, despencou, e a gente vê, quer dizer, falta, estamos perdendo com o cano estourado, mas falta o recurso, diminuiu e bastante, para estar corrigindo isso. Em contrapartida, o preço da energia dobrou. Então, o que eu estou vendo, assim, em algumas, não é só na minha cidade, não. Daqui a pouco, nós vamos ter aí, SAI, DAI, sei lá, o nome, falindo. Não vai ter dinheiro para estar dando continuidade nisso, porque se gasta muita energia elétrica, é bomba, é todo o tratamento, o preço dobrou, triplicou, a perda é grande. A sugestão é que, que vimos aí, autoridades do poder federal, poder estadual, tinha que ter um recurso aí, a toca de caixa, para que haja investimento para os pequenos municípios aí, e para estar corrigindo essa perda aí. É muito grande, mas de verdade a perda, gente. Se perde muita água, e isso custa para os pequenos municípios. Parabéns, deputado, ao evento, parabéns a todos. Não sei se eu consegui passar a minha ideia, mas que seja de sugestão. Muito bem. Eu pediria só por gentileza, se o senhor pudesse identificar, e a todos que forem fazer perguntas também, eu gostaria que, por gentileza, se identifique. Meu nome é Alessandro Molles, sou de Pedreira. Vereador de Pedreira. Vereador de Pedreira. Muito bem, muito obrigado. Próxima pergunta ali, do Contema, por gentileza, Alexandre. Aqui, no corredor. Bom, bom dia. Bom dia. Vou dirigir aqui também, mas para poder observar o público. Bom, essa audiência é importante, o deputado, muito bem-vindo, a sociedade, né? Eu tenho duas observações a fazer. Uma é muito importante. Campinas realmente vem se reinventando na sua relação social, o que é muito importante. Passamos por umas décadas problemáticas nesse sentido. O próprio Conselho de Meio Ambiente sempre foi um conselho bastante reativo, sempre crítico, porque nós tínhamos problemas para serem criticados e não tínhamos oportunidade de atuarmos. A nova gestão tem dado a possibilidade de minimamente transversalizar ao Conselho os debates sobre as questões que são de responsabilidade do Conselho poder debater. Há muito a ser construído ainda. Há muitos aspectos que nós temos veementemente lá, posições mais rígidas. Contudo, com um crescimento muito grande, o Conselho hoje é protagonista no norteamento das políticas públicas do município de Campinas. Tanto a água de remuso, como a lei do pagamento por serviços ambientais, o plano municipal de verde, o plano de recursos hídricos e saneamento, minimamente tem passado pelo Conselho, tem sido discutido pelos conselheiros, foi internalizado bastante as contribuições de todos. O trabalho de monitoramento continua. Está aqui a nossa conselheira e amiga Tereza Penteado, no resgate de Cambuí, presente, sempre filmando, documentando, trazendo contribuições no sentido de monitorar e policiar também aquilo que deve ser feito, até a título de contribuição, senhor deputado, para a cidade. Lívia, eu não sei se você é advogada ou não, mas o que eu acho interessante é o seguinte, o Conselho de Meio Ambiente, já que de bate-pronto, solicita a possibilidade de um evento específico no Conselho, onde essa comissão possa estar eventualmente trazendo as contribuições. Você fez uma população muito importante, se me permite, na participação social. E o Conselho, ele contempla todos aqueles entes que você citou, as universidades, entidades como Embrapa, Cate, Sociedade Civil Organizada, os próprios membros do governo municipal. Então, nós temos um arcabouço de pessoas lá que tem contribuições, diversidade de pensamentos, sim, mas isso, o parlamento é diverso, né, deputado, o senhor está lá gerenciando essa situação. Então, eu vejo muito importante isso e pode ser, inclusive, um piloto para que vocês possam desenvolver esse trabalho nas outras cidades com os conselhos de porte e deliberativo, como é o caso de Campinas. Já que a gente está sendo protagonista de tantas iniciativas, né, doutora Arlina? E eu queria trazer uma contribuição para o senhor poder incluir como demandas. Eu vi aqui a Ana falando, inclusive lá no evento da ANAMA, o próprio doutor Assis colocou aqui também, representando o Estado de São Paulo. A unidade, de fato, é o mais importante nesse momento. Buscar culpados é muito fácil. Buscar soluções em conjunto e construirmos, através da diversidade, o melhor caminho para a sociedade, é o desafio que nós temos. E esse é um papel que o senhor está admitindo. Então, eu queria trazer uma contribuição que seria o seguinte. Não há políticas de investimento ou de financiamento também para a população. Assim como na energia energética, nós estamos aí agora, já nascendo, senhor deputado, um incentivo financeiro para a energia fotovoltaica. A Alemanha, hoje, ela tem dependência energética em virtude do subsídio que o governo deu para os seus munícipes instalar sistema fotovoltaico na casa deles. Eles têm sobra de energia voltando. Então, a água, ela deve seguir pelo mesmo caminho. Isso já é internamente, já ouviu o doutor Arlina colocando algumas situações, a Sanasa debatendo isso tecnicamente em algumas reuniões. O Condema faz essas proposições de forma bastante ampla. Então, incentivos do governo federal, no sentido de trazer para a população sistemas, as cisternas, investimentos para as cisternas, captação de água. E isso vai causar uma economia muito grande também. Então, a política de popularizar o sistema de controle de uso da água e de economia da água é fundamental. Existem alguns programas que podem ser modelos, senhor deputado, que o CATE faz aqui em São Paulo, já com a área rural, os produtores rurais. Então, tanto no sistema de tratamento do esgotamento deles, onde o esgoto não chega ainda, assim como também na captação de água polvial para uso e reuso. Então, nessas são algumas sugestões. Mas, creio que um trabalho conjunto no Conselho de Meio Ambiente, não só de Campinas, Cádiz de São Paulo, muitos conselhos importantes no Brasil, já que é uma posição federativa, podem trazer ideias inovadoras e muito importantes que possam ser mais populares também. E, com isso, ajudar. Porque a gente falou aqui das coisas macros, onde, apesar dos parques recursos financeiros, pela demanda que existe na questão do saneamento, ainda se há investimento, se há planejamento estratégico e tudo mais. Agora, a gente precisa olhar um pouquinho mais e poverizar essa sistemática. Até porque a educação, quanto ao uso da água e a responsabilidade pelo custo da água que nós temos que ter, todo cidadão tem que pagar caro pela água. Porque ela é infinita. Ela é infinita. Muito obrigado.